A cavitação é talvez o maior causador de danos numa bomba e às vezes é alguma coisa silenciosa. Faz barulho, parece pedra, tá? Quem nunca ouviu a bomba cavitando, parece que tá bombeando pedra ou parafuso e porca por dentro do equipamento. Mas ela não acontece de uma hora pra outra, ela vai acontecendo aos poucos e aí você acha que simplesmente tá passando água ali por dentro, aquele barulho é normal e quando você vai ver a bomba tá totalmente destruída. É um problema seríssimo. Legenda por Sônia Ruberti